Comercial, bom dia, faltam sete minutos para as nove. O homem que mordeu o carro. Título deste episódio, para ti a baixa. Quê? Já vão perceber. Bom, o que eu gosto de uma boa carta aldrabona de um suposto príncipe nigeriano em Apuros. Já não recebemos dessas há muito tempo. Tem havido algumas extraordinárias ao longo dos anos. E eu acabo sempre a fantasiar que no meio dessas torrentes de cartas a tentar sacar dinheiro a pessoas de bom coração que só querem ajudar príncipes nigerianos em Apuros, na volta de algumas cartas são, de facto, de príncipes nigerianos genuínos em Apuros. Tu dizes nigerianos? Reparei nisso também. Sim, há quem diga... Eu digo nigerianos também. Também, eu digo nigerianos. Só por causa disso vou passar a dizer holandeses. Não estou a dizer que estes malandeses, bem. Mas agora fizeste-me uma pulga atrás da orelha. E é tramado, porque elas ferram e fazem-me armazes. Mas continuam a dizer nigerianos. Mas pronto, eu gosto de imaginar manifestações lá na Nigéria de príncipes genuinamente com dívidas a protestar contra os falsos príncipes aldrabões que andam a tentar sacar dinheiro a boas almas do mundo inteiro. Eu gosto de pensar que há, de facto, um certo tipo de príncipe nigeriano que está sempre, de facto, agora é para fazer vontade abaixo, a meter-se em assados financeiros. E eu lembro exatamente da primeira carta de um suposto príncipe nigeriano que recebi na vida. Foi há muitos anos. Ainda a aldrabise por e-mail não era muito comum. E eu lembro-me de ter recebido aquilo e de ter sentido uma certa honra pelo meu e-mail andar nos círculos da realeza nigeriana. Mesmo que seja da realeza que está a precisar de dinheiro. Pois bem, aparentemente o número do príncipe em apuros está a gasto, mas a imaginação de quem inventa estes esquemas é inesgotável. O que nos leva à mais recente carta que anda a ser distribuída por esse mundo fora a tentar sorripiar pilim a pessoas bem-intencionadas. Eu não sei se vocês já receberam esta. É sublime. O melhor é avançar já para a leitura da carta. Diz assim, sou o doutor Bakare Tunde. Ah, ok. Primo. Primo do astronauta nigeriano. O major da Força Aérea, Abacha Tunde. O primeiro africano no espaço. É muito conhecida a indústria aeronáutica da Nigéria. E estamos a falar do primeiro africano no espaço. O fogo tão a munique. Diz ele, o primeiro africano no espaço, quando fez um voo secreto até à Estação Espacial Salyut 6 em 1979. Ah, então, quem não se lembra... É pá, esgotaram-se as situações terrestres e partiu-se para o espaço hidral. Adiante, ele diz... Ele participou num voo espacial soviético posterior, na nave Soyuz T-16Z, até à Estação Espacial Secreta Militar Soviética Salyut 8T em 1989 e foi abandonado lá em 1990, quando a União Soviética se dissolveu. Ah, deixaram-no lá? Os outros membros da tripulação... Esta história é maravilhosa. Os outros membros da tripulação, todos soviéticos, regressaram à Terra a bordo da Soyuz T-16Z, mas o lugar que lhe cabia nessa nave acabou por ser ocupado pelas bagagens. Ah, ok, ok. É incrível imaginar uma coisa destas a passar-se. O astronauta nigeriano a querer entrar na nave de volta à Terra e os russos... Não, não dá, não dá. Vá, precisamos de ter um lugar para meter malas. Vais ter de ficar no espaço, sozinho. Tudo isto é super credível, não é? E eu estou a imaginar o desgraçado do astronauta. Então, mas agora como é que eu volto? E os bullies dos russos... Oh, bicho, agora já não é connosco. O barco para a Nigéria, chama um táxi, não sabemos. Ah, boa sorte! E... Fiu, fiu, fiu! Lá está. A nave aí de volta à Terra. Eu fiu, fiu, fiu! A nave aí de volta à Terra. Bom, o texto do e-mail continua, diz... Desde então, tem havido voos ocasionais com distribuição de mantimentos para que ele sobreviva. Ele está bem disposto, mas quer voltar para casa. Mas vão lá levar-lhe umas pizzas, não é? Um astronauta nigeriano para o senhor da telepizza espacial. Olha, você não leva de volta à Terra. E o outro... Não dá, pá, tenho isto cheio de pizzas. Ainda tenho que ir à Estação Espacial Internacional e a Neptuno. Eu acho que isto é sublime. Esgotaram-se todos os príncipes nigerianos na Terra. Foi inventado um no espaço. Espero que tenha sido inventado. Porque a ideia que está um desagraçado lá em cima sozinho, desde 1990, é torturante. O Matt Damon, perdido em Marte, é um menino ao pé do primeiro africano no espaço. E agora chega à parte que interessa do e-mail, que diz assim... Em todos estes anos, desde que ele foi para a Estação, ele acumulou ordenados e juros na ordem dos 15 milhões de dólares. Ah, ok. Se conseguirmos obter acesso a este dinheiro, poderemos pagar às autoridades espaciais russas o regresso de uma Soyuz para o trazer de volta para a Terra. Ah, ok. Este processo custa 3 milhões de dólares. Pois. Para ter acesso ao dinheiro dele, precisamos da sua assistência. Os meus colegas e eu estamos dispostos a transferir a quantia total para a sua conta, já que nós, como funcionários públicos da Nigéria, estamos proibidos pelo Departamento do Código de Conduta de abrir e barra ou operar contas estrangeiras em nosso nome. E pronto, a partir daqui é um esquema básico igual ao dos príncipes em apuros. Eles dizem que estão dispostos a pagar, a quem os ajudar, 20% da soma transferida. A parte mais épica é que este senhor que escreve este e-mail deixa o seu número de telefone direto para posteriores contactos. Ligaste ou não? César, liga-lhe. E também um e-mail pessoal cuja extensão é gov.ng que é a extensão oficial do governo nigeriano. E há também o link da Agência Espacial da Nigéria. Querem ver que isto é a sério? Que parceira é? Eu penso que só nos ficava bem salvar o astronauta nigeriano que está sozinho nos passos de 1990 e ganhávamos 20% de 3 milhões de dólares. De dólares, sim. Excelente. Dá 600 mil dólares. Vamos embora. 600 mil dólares. É humanitário. que o Vasco componha uma canção solidária para com o astronauta nigeriano e eu tenho aqui um esboço que fiz a partir de Space Oddity, de David Ball. Tenho só meio de dia de ver. Daqui controle de terra para uma hora baixa vais ter de regressar mal achemos um otário para pagar Não? Excelente. Mais mal deixar os senhores passos. Mais mal deixar os senhores passos. O que mais está lá desde 1990 fica mais um bocado. Mais uma para o meu arenar. É isso. Estou aqui a pensar que se tivesse um planeta qual seria? Do nosso sistema solar. Eu? Sim. Deixa-me ver onde é que ele quer chegar. Neptuno Marco. Epá. Pensem agora um pouco sobre isso. Não te pareceu uma de cheerleader? Foi um aplauso. É que mais que aplaudir, ele fez claque. Enquanto vocês todos ficaram neutros. Ficaram neutros. Sem expressão. Neutros, mas com sinal menos. Quase. Não são neutros. Já não são neutros. Vocês estão contra. Vocês estão contra. São pessoas que são desagradáveis. São pessoas ruins. Vamos lá ver. Estamos a um bocadinho. O homem que perdeu o cão. É uma oferta a Litocar. Venha descobrir o novo Renault Megane na Litocar. Concecionário Renault no centro do país. Terra para o Major Abaixa. O homem que perdeu o cão. O Major Abaixa é um grande nome. Coitado do Major Abaixa. Que vida tão difícil e de sacrifício mesmo. É o nome da exploração espacial.